A polícia prendeu hoje à tarde em uma casa na zona norte de Ribeirão Preto o suspeito de matar Everton Gabriel da Silva durante uma briga de trânsito. Ele voltava do trabalho quando foi atingido dentro de um carro de aplicativo. De cabeça baixa e com o rosto coberto, o suspeito pela morte de Everton Gabriel, de 20 anos, sobe às escadas para prestar depoimento à polícia. Ele é acusado de disparar contra o carro de aplicativo em que o jovem estava na madrugada de segunda-feira. Uma briga de trânsito teria motivado os tiros. Imagens de câmera de segurança flagraram os dois carros virando a esquina momentos antes da morte de Everton. Após a repercussão do caso, a polícia recebeu algumas denúncias e chegou até o suspeito. Adentramos pela janela a casa e vimos que a casa estava vazia. Porém, em revista na casa, a gente ouviu barulhos na laje dessa casa, como se tivesse uma pessoa lá. De imediato, a gente pediu apoio, a equipe do AG apoiou a nós, se encostou lá e começamos a retirar a telha da casa para ver se localizava ele. E realmente, no fundo do sol toda a casa lá, ele estava escondido juntamente com o aparelho celular e estava já conversando com alguém da família, alguma pessoa dele. Na casa do homem, a polícia encontrou uma espingarda de ar comprimido e porções de drogas. No momento da prisão, ele negou ter efetuado os disparos. São várias versões dele, né? Ele fala que emprestou o carro, aí ele fala que tinha mais um no carro. Mas aí essa questão aí, como vai ficar para a investigação, tenho certeza absoluta que a polícia civil vai conseguir levantar melhor. A gente consegue concluir que ele é o proprietário desse veículo envolvido no crime, que é uma investigação nossa que já está em andamento desde o momento. E agora a gente precisa entender o que aconteceu. A gente agora está apurando a situação que ocorreu com uma vítima fatal. Tem aqui um possível, um suspeito de estar envolvido nesse fato. A gente vai analisar tudo isso para que a gente consiga avançar e esclarecer esse fato também. Ele chegou a relatar aos policiais que um homem de Jardinópolis estaria conduzindo o veículo no momento do crime. O carro foi apreendido e deve passar por perícia para auxiliar a polícia nas investigações. A gente pediu apoio para as equipes de Jardinópolis também, para deslocar no local lá e tentar verificar melhores, mas não localizaram a residência, muito menos essa pessoa que ele estava passando. Após a morte do jovem Everton Gabriel, um outro caso de disparo de arma de fogo no trânsito foi denunciado aqui na delegacia. Mas o depoimento de um dos motoristas envolvido desmente o caso. A gente conseguiu avançar numa investigação que começou como sendo um homicídio, uma tentativa. A gente começou a chamar as partes aqui para serem ouvidas. A gente conseguiu receber agora um possível esclarecimento dos fatos, que descarta totalmente a versão de que a gente estava diante de um disparo de arma de fogo. Um fato que em um primeiro momento soou um pouco confuso, às 15h30 da tarde, numa avenida muito movimentada, um disparo de arma de fogo num veículo que supostamente seria blindado, que não faz nenhum sentido. Então agora a gente está avançando para ouvir as partes, para que a gente consiga entender o que aconteceu. E ele empreendeu fuga nesse momento. Foi onde eu e o motoqueiro do iFood começou a perseguição atrás dele. Ele tentou derrubar o motoqueiro do iFood três vezes. A gente conseguiu parar ele no cruzamento da rua Serqueira César com a América Brasileira, devido ao trânsito e o semáforo ter fechado. Ele ficou com a porta do carro travada, não queria descer. Foi onde o motoqueiro do iFood realizou uma capacetada no parabrisa dianteiro do carro dele, vindo a estourar o parabrisa do veículo dele. Caso seja comprovado que a denúncia não é verdadeira, o homem passa de vítima a suspeito de falsa comunicação de crime. Está movimentando aqui as instituições policiais para apurar um crime que não é verdadeiro. Ele a gente apurou no primeiro momento um princípio de uma fuga de um local também, que eles precisaram de segui-lo para que ele parasse o veículo, para se identificar. Então a gente precisa apurar tudo isso. A gente pede que essas partes, elas apresentem um depoimento verdadeiro, para que a gente consiga apresentar e que a gente consiga esclarecer. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.